E aí, galera, tudo bom? Hoje estou aqui para ensinar a fazer essa maquiagem só usando produtinhos nacionais de fácil acesso, que qualquer uma de vocês pode comprar, tá? Com produtinhos baratinhos e de boa qualidade para fazer essa make, que é um pouco com dourado, com cobre e com marrom, tá? E super fácil de fazer, não perca! Bom, vamos lá! Eu já fiz a minha pele, na verdade eu não usei corretivo ainda, vou passar depois. Vou começar usando um primer, tá? Você pode usar o primer que você tenha, eu vou usar o da Mary Kay, tá? Quem quiser pode usar corretivo como primer, eu ainda prefiro o primer, e esse daqui é muito bom! Passando toda a minha pálpebra móvel e aqui em cima da sobrancelha, tá? Vou usar essa sombrinha aqui da Mary Kay, que é a cor Chocolate Kiss. Olha, gente, você pode usar de repente uma que você tem aí, deixa eu mostrar para vocês. É tipo um bronze meio escuro. E vou vir com um pincelzinho de canetinha assim, mais fininho. Você pode usar o pincelzinho que você tenha, mas que seja mais preciso. E vou passar no meu côncavo, sem esfumar, só nesse movimento de vai e vem que já vai esfumando. Eu não quero esfumar muito para cima não, tá? Eu não quero ultrapassar muito o meu côncavo. Aqui vai fazendo movimentos meio redondozinhos assim, levantando aqui nesse ossinho aqui, ó. Isso faz levantar um pouquinho o olhar. E eu não quero aquela pontinha de Vianal, eu quero mais arredondado aqui, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. E agora, com a sombrinha 09 da Fenza, que a Joyce mandou para mim. Que é um dourado super bonito, ó. Você pode usar um outro que você tenha aí. Eu vou vir com um pincelzinho de sombra. E vou dando batizinhos aqui, ó. Toda a minha própria bramóvel depositando essa sombra. Também um pouco em cima da outra, tá? Ó. E isso, esse dourado é super pigmentado. Então eu nem preciso colocar muito, não. Voltando com o outro pincelzinho e com aquela mesma sombra que a gente usou no côncavo da Mary Kay. O Chocolate Kiss. Eu venho com mais um pouquinho dele. Vou só aqui no meu cantinho externo, ó. Meio que passando em cima. E venho também com o dele, aqui, ó. Bom, então, depois de ter colocado aqui no meu cantinho exterior dos cílios inferiores. Eu vou vir, ó. Ainda mesclando o côncavo. Vai ficar assim. Tá vendo? E agora eu vou vir com essa sombrinha da Tracta, que é a dourada. Olha. Ela tem um... Esse daqui é um meio ouro aberto, mais pro dourado. Esse é mais pro ouro fechado. Olha. Eu vou vir com um pincelzinho mais fininho. Vou vir com um pouquinho dela aqui, ó. E, ó, vou vir no meu cantinho interno. E vindo pra base. Iluminando o meu cantinho interno, tá? Só o meu cantinho. Ó. Tá bom? E agora, com essa sombrinha da Mary Kay, que é a Expresso, eu vou vir com um pincelzinho mais preciso. Assim, mais durinho. Ela é um marrom opaco, tá? E vou vir, ó. Só aqui no meu cantinho externo, sem ir muito pro côncavo. Fazendo um movimento de vai e vem. Ó. Bem de leve. Tá? Apliquei minha sombra, agora venho com um pincelzinho fofinho de esfumar. E dou uma esfumadinha. É uma maquiagem que você pode usar num casamento de dia. Que ela é super discreta. E dá um tchão no olhar, assim, lindo. Claro que se você for usar acessórios dourados, tá? Eu não usaria usando prata. Você pode usar numa festa. Ó. É uma maquiagem que tem o seu glamour e é bem discreta, bem sutil. A única sombra que eu não vou usar aqui na Nacional, mas é da LA Colors, é esse estojinho aqui, ó. O Mineral Spa, porque eu quero iluminar aqui minha sobrancelha, eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Que ele tem um fundo meio dourado. Vou vir com o pincelzinho e ilumino aqui, ó. Tá? Agora eu vou vir com um lápis marrom macio. Esse aqui é da P2, do blog da Dica Matheus, que é super baratinho lá também. Então você pode usar qualquer lápis marrom que você tenha. Eu vou vir na minha linha d'água, dentro. E vou delinear o meu olho. Ao invés de eu usar um delineador preto, que você também pode estar usando se você for pra uma festa, à noite. Eu vou delinear com o meu próprio lápis marrom. Ó. Fazendo um tracinho também aqui da ponta. E vindo até o meu cantinho interno. Estão vendo? Então já dá uma diferença na minha make. E vou vir com um pincelzinho só pra dar uma esfumadinha nesse marrom. Ó. Sutil. Passando o pincelzinho em cima desse lápis marrom. E pronto. E pronto. A maquiagem está pronta. Agora é só caprichar no rímel. E eu vou usar... Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre os rímeles que eu tenho da Maybelline, pra falar um pouquinho deles. Que eu me rendo a eles agora. Agora eu vou usar esse daqui, que é a Prava d'água. Que é o Define Eyelash. Eu já tô com um pouco de rímel, então tá duro. Ele alonga bem, gente. Já falei muito mal desse rímel. Mas agora que ele tá meio usado, eu tenho gostado muito. Ainda mais pra ele ser a Prava d'água. E pronto. Ai, eu esqueci, ó. De pegar um pouquinho daquela sombra marrom escura que a gente usou aqui, por último. E também aplicar aqui embaixo, tá? Um pouquinho de leve no meu cantinho. Quando o meu rímel secar, eu vou aplicar ela. E agora nós vamos pro rosto. Como eu não tinha aplicado o meu corretivo, eu vim agora com um pincelzinho assim, de base. Eu vou vim com esse... Assim, ó, você pode vim com o corretivo que você tem. Eu vou usar esse daqui da Maybelline. Que é o Instant Age Revival. Essa é a cor médio. Eu venho com um pouquinho na pontinha. E aplico aqui. Aplicar com o corretivo de base é bom porque... Ele espalha bem. Tendendo a ficar a maquiagem que você fez. Vou delinear minha sobrancelha com o lapisinho da Colossus. Essa é a cor Universal. Eu gosto muito pra delinear minha sobrancelha. Vou vim com uma escovinha. E com um rímel incolor. Esse daqui também é da Colossus. Eu... Marco a minha sobrancelha. Pra não sair do lugar, tá? Apliquei o corretivo. Agora eu vou vim com uma base em pó. Só pra dar uma coberta. Uma coberturazinha nesse corretivo. Eu vou usar também da Maybelline Mineral Power. Essa é a cor Medium 2. Medium Beige. Ela é em pó. Assim. E foi ela? Só pra dar uma retocada. Fala que eu usei antes. Pronto. Vou vim naquele marronzinho escuro que eu esqueci, ó. A gente esquece, gente. A gente esquece. Ó. Vim só no meu cantinho externo aqui. No rosto eu vou usar esse... Esse... Bronzer da Vult. Que é o iluminador e o bronzer. Eu vou usar esse aqui, mais escuro. Que tem pigmentoszinhos dourados. Tira o excesso, ó. Pra gente dar uma afinada aqui no rosto. Esse... 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 Bronzer é muito bom, gente. E não é caro. É super baratinho. Você encontra em farmácia. Eu já falei dele em outros vídeos. O único problema é que o meu esfarela muito. Mas parece que tem uma nova embalagem. Essa minha antiga. E essa cor minha é a 01, tá? Ó. Já dei uma... Afinadinha. E eu não quero nenhum blush muito rosa. Nada assim. Então eu vou usar esse blush aqui. Que é o Summer Bronze. Que foi uma edição limitada da Avon. Você pode usar um... Um blush mais pro... Bronze. Alguma coisa do tipo. Esse daqui é como se fosse também um bronze. Mas eu vou usar como blush. Fazer assim. Com o restinho que sombrou. Já que a gente tá com uma maquiagem meio... Bronzeada. Meio verão. Tá frio aqui no Rio. Mas meio verão. Então fica lindo. E na boca... Tava com uma dúvida de que batom eu vou usar. Eu vou usar esse daqui. É da Boticário. Que eu não tenho a cor. Ah. A cor é 25. Olha. É um rosinho. Mas pra quebrar esse rosa. Eu vou usar esse gloss aqui. Que é o Summer Bronze da Avon. Por cima. E pronto. Minha maquiagem tá pronta. Maquiagem super fácil. Barata. Simples. Que qualquer uma pode fazer. Com prática. A gente consegue fazer um look simples. Bonito. Pra uma festa. Espero que vocês tenham gostado. Atendendo pedidos de muitos meninos que me pedem maquiagem com produtinhos de fácil acesso. Mais baratinhos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.